Olá, muito bom dia. Muito bom dia a você que nos acompanha diariamente na página 3 Agosto no Ar. Eu, Neto, aqui ao lado da Escola Municipal Parque São Cargos, porque hoje está tendo o atendimento da justiça itinerante aqui. Aquelas pequenas causas, até 40 salários mínimos, ou hoje até às 11 horas da manhã, em frente ao lado da Escola do Parque São Cargos, na rua Irmãos Kamesh, aqui no bairro Parque São Cargos. Bom dia a você. Hoje começamos o nosso programa 10 Minutos Notícias de uma forma triste, porque ontem teve um acidente, ontem na noite teve um acidente no estado do Paraná, próxima à cidade de Telemacuborba, um ônibus com trabalhadores que saiu de Três Lagoas. Até o momento não sabemos se são de Três Lagoas ou estavam aqui prestando serviço, visto que nos últimos dias muitos trabalhadores vieram para a nossa cidade. Então esse ônibus saiu de Três Lagoas, sofreu um acidente numa serra no estado do Paraná, e até o momento confirmação de 10 mortos. Nós estamos em busca para saber se são de Três Lagoas ou são de outros municípios que estavam prestando serviço aqui. Então a triste notícia, o ônibus que saiu de Três Lagoas, acidentou-se na madrugada de ontem no Paraná, e até o momento 10 pessoas perderam a vida. Nossa equipe de redação está em contato com autoridades do Paraná para saber mais informações, e durante o dia nós vamos passar para vocês no site Três Lagoas no ar. Previsão do tempo hoje, chuva a qualquer momento em Três Lagoas, máxima 30, mínima 23 graus. Chuva a qualquer momento, como eu disse, você tem a justiça de graça hoje, aqui ao lado da Escola Parque São Carlos, no bairro Parque São Carlos. Começou às 7 horas, vai até às 11 horas da manhã, pequenas causas que vão até 40 salários mínimos, briga de vizinho, pensão alimentícia e outras coisas. A justiça de graça para você hoje, até às 11 horas da manhã, ao lado da Escola Parque São Carlos, santo do dia. Hoje é dia de São Benjamim, São Benjamim, rogai por nós. O carro cai, ontem, ontem à tarde, um carro caiu dentro da segunda lagoa aqui, em Três Lagoas, no carro estava um casal, o sol atrapalhou, o carro estava contornando a segunda lagoa, bateu numa pedra, perdeu o controle e foi parar dentro da segunda lagoa, perda total nesse carro, o guincho teve que tirar, imagens no site Três Lagoas no ar. O casal, graças a Deus, não sofreu nada, tá bom? Somente danos materiais. Estado, universidade, a UFMS de Campo Grande voltou às aulas com uma novidade que não está agradando muita gente, é o tal do banheiro neutro, um banheiro que pode ser usado por qualquer um, qualquer pessoa, mulher, homem, qualquer pessoa pode usar o banheiro. Está causando muita polêmica lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus Campo Grande. Veja a matéria, tire sua conclusão, você concorda com o banheiro neutro ou não? Está tudo no site Três Lagoas no ar. A partir de ontem, quatro ruas de Três Lagoas passaram a ter sentido único, tá gente? No site Três Lagoas no ar, você tem um mapa para não se perder. Ali na região da Escola Estadual Bom Jesus, com o Senai, quatro ruas ali passaram a ter destino único. São elas a rua Duque de Caxias, que é a rua que passa ao lado, em frente à Escola Bom Jesus, a César Larges Canela, Elvira Mário Mancini e Misael Garcia Moreira. Entra no site e veja qual é o mapa lá para não se perder. Curso de perícias judiciais. Boa notícia. O importante curso de perícias judiciais, que acontece por todo o Brasil, vai ser realizado agora em Três Lagoas, na sexta e no sábado amanhã, e depois curso de perícias judiciais em Três Lagoas. Esse curso aí, ministrado pelo professor Wanderlei Jacobi, ele que é professor da Escola de Peristas da Engenharia, o EPI. Inscrições no site Três Lagoas no ar, você tem todas as informações. Curso de perícias judiciais, que é famoso em todo o Brasil, vai ser realizado em nossa cidade nesse final de semana. Na verdade, amanhã, sexta e no sábado. Participe também. Vamos lá. 10 minutos de notícias. No sábado vai ter uma importante caminhada. A quinta caminhada de conscientização do autismo em Três Lagoas. É a quinta caminhada. No site do Três Lagoas no ar tem um vídeo mostrando ao pessoal que está lutando pela causa do autismo, dos autistas, né? Então, no sábado, tem a quinta caminhada. A FADA, a Associação Fazendo a Diferença de Pais, Amigos e Profissionais de Portadores do Transtorno Espectro Autista de Três Lagoas, está realizando a quinta caminhada. Vai ter certificado de participação. Entra no site, faça sua inscrição, participe dessa importante caminhada, desse importante evento. Vai ser no sábado, a partir das 8 horas da manhã, saindo em frente à Prefeitura Municipal de Três Lagoas, na Avenida Capitão Lito Mancini. Entra no site, participe também. Primeira-Dama e Secretária Municipal de Assistência Social discutem a implantação da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres em Três Lagoas. A Primeira-Dama, a Leite Daiane, junto com a Secretária Municipal de Assistência Social, na velha Helena Arceola, em Pinho, estiveram em Campo Grande, junto à Governadoria, para tentar trazer mais benefício e proteção às mulheres de Três Lagoas. Primeira-Dama, parabéns pelo trabalho da senhora. Sempre ativa. Reinaldo Zambuja deposita hoje, o governo Reinaldo Zambuja deposita hoje salário dos servidores públicos estaduais. Deposita hoje para sacar amanhã. Então amanhã o salário dos servidores estaduais estará na conta. CNH, MS, mais social. Aquela CNH, a categoria A, categoria B, ou categoria AB, de graça. De graça. São 300 vagas, 300 chances para Três Lagoas e região. Entra no site Três Lagoas no ar e saiba como participar do CNH mais social. Ou seja, você vai tirar a sua CNH, aula prática, aula teróica, tudo 0800. São 300 vagas para Três Lagoas e região. Quer saber mais? Três Lagoas no ar e você fica por dentro de tudo. Brasil, professora é demitida por justa causa após agredir uma aluna de um ano. Tem um vídeo, um vídeo nojento, revoltante. A professora está lá penteando o cabelo da aluninha de um ano. Uma criança, gente. Um ser inocente, um ano. E no vídeo dá para ver a professora puxando o cabelo da criança para um lado e para o outro de uma forma muito agressiva. Tem um vídeo no site Três Lagoas no ar. A professora foi demitida por justa causa por agredir uma criança de um ano. Eu queria mais, eu queria que fosse para a cadeia. Agredir uma criança de um ano é uma coisa de animal. Animal não faz isso. Mas a professora fez. Então, está o vídeo no site Três Lagoas no ar. Você tem dinheiro para receber? Sabe aquele negócio do Banco Central na sua agora? Valores a receber? Dinheiro que ficou para trás? Você tem lá dezão, vintão, trinta centavos? Um homem tinha um milhão e seiscentos e cinquenta mil reais e esqueceu. Um milhão e seiscentos e cinquenta mil reais. Você já conferiu? Se você tem dinheiro a receber, entra lá no site Valores a Receber do Banco Central e faça a sua pesquisa. Vai que você tem um dinheirinho para atrasar e não está sabendo. A Mega Sena, ninguém acertou a seis de dezembro no sorteio de ontem. E o prêmio vai a 120 milhões. Amanhã, amanhã não, no sábado. A Mega Sena dessa quarta-feira não teve acertadores. E olha que eu tinha marcado as dezenas aqui, esqueci onde está. A Mega Sena não teve acertadores. Vai o prêmio no sábado, 120 milhões. A nossa dica lotérica, caminho da sorte. Um e dois em Três Lagos. Bolões especiais com preços acessíveis para aumentar a sua chance de ganhar. Mega Sena, sábado, 120 milhões. Brasil, estudante de 20 anos foi preso. Ele estava organizando, planejando, atentados e massacres em escolas. Veja essa história. Aqui no Brasil, a Polícia Federal, junto com policiais americanos, identificaram a atuação desse imbecil, desse jovem de 20 anos, planejando ataques em escolas. Veja tudo no site Três Lagos no ar. Procon Três Lagos realizou uma importante pesquisa com preços voltados agora para Páscoa. Para Páscoa, tem ovo de Páscoa, bacalhau, azeite, azeitona, tudo. Procon foi nos comércios, fez uma pesquisa. E está à sua disposição no site Três Lagos no ar. Economize. Antes de sair de casa, vá no nosso site, veja os preços, faça o seu mapa, seu roteiro e economize nessa Páscoa. Vagas de emprego hoje na Casa Trabalhador. A Casa Trabalhador fica na rua Doutor Munir Tomé, 86, centro de Três Lagos. Não tem erro. Telefone 3929-1936, 3929-1938. Vagas hoje. Analista de suporte, assistente administrativo, ao cigarro de almoxarifado, vaga nova, ao cigarro de rio de produção, cozinheiro geral, lubrificador, ao cigarro mecânico, ou motorista, caminhão pipa, motorista carreteiro. Senhores motoristas, mais de 30 vagas, motorista carreteiro, hoje na Casa Trabalhador. Motorista de caminhão pipa, operador de colheitadeira, continua, caneta caiu, operador de empilhadeira, operador de máquinas fixas, pedreiro e vendedor no comércio em geral, Casa Trabalhador, rua Doutor Munir Tomé, 86. Dica do dia. A nossa dica hoje, primeiro, justiça itinerante, está de graça aqui, a justiça, a serviço da população. Pequenas causas, até 40 salários, causas familiares, briga de vizinho, pensão limitícia, dívida, cobrança. Justiça itinerante, até as 11 horas, aqui ao lado da escola municipal, Parque São Carlos, na rua Irmãos Camestre, no bairro Parque São Carlos. Dica do dia hoje, Centro Automotivo Estrela. Centro Automotivo Estrela, na rua João Gonçalves de Oliveira, 1951, no bairro Vila Nova. É a rua que passa atrás do quartel do Exército, à frente à Avenida Capitão Ito Mancini, atrás está o Centro Automotivo Estrela, freio, suspensão, exerção, eletrônica, motor, ar-condicionado, e tudo o que o seu carro ou caminhonete precisa. Centro Automotivo Estrela, no comando do meu amigo, Vanner Reis, liga pra ele, 992-43-1655, 992-43-1655. Me despeço, nessa quinta-feira, com o compromisso de informar vocês, durante todo o dia, sobre esse acidente, na cidade de, próxima cidade de Telemacoborba, no Paraná. Um ônibus saiu de Três Lagoas, não sabemos ainda, se são Três Lagoas, ou se são pessoas de outras regiões do Brasil, que estavam prestando serviço aqui. O ônibus sofreu um acidente, caiu numa ribanceira, numa serra. Até o momento, as informações relatam 10 mortos, mas nós não temos ainda, confirmação de identidades. Nossa equipe de redação, está em contato com as autoridades do Paraná, para trazer informações para vocês. Boa quinta-feira, se Deus permitir, amanhã, voltamos, a partir das 7 horas, com vagas de emprego, previsão do tempo e notícias.